Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar qual é o maior segredo pra você mudar o seu corpo. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não sabe, eu sou a Nutri Bruna Harmel e eu tenho uma playlist aqui no canal que chama Me Conta Nutri. E nessa playlist eu tenho muitos vídeos interessantes que você vai adorar, tem muito conteúdo incrível sobre emagrecimento, ganho de massa muscular, muito interessante. Eu vou deixar aqui nos cards, você pode conferir. Mas hoje eu vou te contar qual que é o principal segredo que eu conto pros meus pacientes quando eles vêm aqui e buscam mudar de corpo, eles buscam emagrecimento, eles buscam ganho de massa muscular, eles buscam uma mudança real na vida deles. Na verdade é quase um segredo pra mudar qualquer coisa na sua vida, mas influencia muito quando a gente fala de alimentação. O corpo que você tem hoje, ele é resultado dos teus hábitos. De muitos anos pra cá, ou pelo menos de um ano pra cá. São esses hábitos que são enraizados e eles constroem a tua rotina. O que a gente precisa fazer para mudá-los, né? Quando a gente busca um corpo diferente, um objetivo diferente, a gente precisa mudar esses hábitos, tá? Então a gente precisa reprogramar esses teus hábitos. Isso não é fácil, isso não é rápido e não é uma vez só que a gente faz isso. Como são hábitos? Não são hábitô. São hábitos, são vários. A gente precisa ir mudando ele aos poucos, tá? Pra quem me acompanha aqui, eu fiz um vídeo, inclusive, eu falei recentemente sobre a minha transformação dos meus corpos, né? Eu mudei aí de um corpo com excesso de gordura pra um corpo com mais massa muscular, enfim. Teve algumas fotos nessa transição. E qual foi o meu principal motivo? Por que que meu corpo mudou tanto, né? Então a coisa mais drástica foi quando eu passei de 60 pra 50 quilos. Então foram 10 quilos, assim, que eu acabei perdendo. De maneira, inclusive, rápida. Por quê? Porque eu decidi me tornar vegetariana estilita, vegana. Então eu parei de comer carne, parei de consumir ovos, parei de consumir leite. E isso foi uma mudança de hábito bem grande. Então eu mudei drasticamente a minha alimentação. Eliminei o consumo de alguns alimentos. Aumentei o consumo de outros alimentos. E isso fez com que meu corpo mudasse assim. Então foi uma mudança importante de hábito que fez com que eu tivesse essa mudança de corpo. Não foi por esse motivo, mas ele foi uma consequência. Aconteceu. E eu gosto muito de usar pra exemplificar isso. Há o mesmo momento que eu mudei depois desse corpo aqui de 50 quilos pra esse aqui de 55, aumentando a minha massa muscular. Pra isso, eu percebi que eu tava com pouca massa muscular, que eu tava com consumo de proteínas talvez um pouco mais baixo. Eu reavaliei essa minha dieta. Aumentei o consumo de proteínas, então eu aumentei esse hábito. E tive essa transformação corporal também. Nesse caso, eu continuei fazendo os mesmos treinos, basicamente. Foi mais uma mudança da alimentação mesmo. Mas aí a gente percebe como essa mudança de hábito, a gente precisa enraizar ela, tá? O que aconteceu? Eu tive minha mudança de casa, eu precisei acabar, foi muito corrido. Eu não consegui manter essa rotina de consumo de proteínas igual eu fazia antes. E eu perdi massa muscular. Então eu modifiquei um hábito pertemporário, né? Mas eu tive essa resposta também. Então como a gente percebe que os teus hábitos que te trouxeram pra esse corpo de hoje, de certa maneira eles definem quem você é hoje. Então se a gente busca um corpo novo, é como se a gente precisasse construir uma pessoa nova. Então a gente precisa modificar esses hábitos. E eu sei que isso não é fácil. Porque muitas vezes você não se identifica no teu hábito novo. Porque você tem medo de virar uma outra pessoa. Mas de certa maneira, você não precisa virar uma outra pessoa mentalmente, ou psicologicamente, ou emocionalmente. Você precisa virar uma outra pessoa, ou você quer virar uma outra pessoa fisicamente. Porém, isso acaba tendo alguns impactos emocional, mental e psicológico. Então você acaba tendo alguma mudança nesse quesito também. Mas não necessariamente é uma mudança ruim. Sempre tem que lembrar que as mudanças são boas pra gente evoluir. Então eu sempre falo pro paciente que ele vai ser outra pessoa. E eu, por exemplo, vamos supor que o paciente chama Bruna no meu caso. A Bruna de hoje não reconhece a Bruna de antes. Assim como se eu fizer uma mudança do meu hábito agora, a outra Bruna não vai reconhecer essa aqui. Então a gente tá em constante evolução, inclusive com os nossos hábitos. Eu vejo que isso é um problema grande nos meus pacientes quando na avaliação nutricional eu faço várias perguntas, monto o dia alimentar junto com eles, organizo esses hábitos novos, comento com eles, prezo por essa nova alimentação e essa nova rotina. E às vezes acontece do paciente voltar depois de um mês, ou às vezes até de mais tempo, e eu perguntar como é que tá a rotina deles. E quando eles me relatarem a rotina, ela tá idêntica à primeira que eles passaram. Eles não tiveram resultado porque não tiveram a ação. Então eu tento explicar e foco de novo. Às vezes o paciente não tava com a motivação necessária pra fazer isso. Às vezes ele simplesmente passou por algum problema na vida que não conseguiu fazer essas mudanças. Mas elas são necessárias. Ou às vezes ele se auto-sabotou e acabou não fazendo. Então o maior segredo é você entender que você vai precisar mudar. Então não vai ter os mesmos sentimentos, não vai ter as mesmas refeições, não vai ter os mesmos hábitos também. Você pode começar com um pequeno hábito e fazer essa modificação. Então, por exemplo, eu comentei comer mais proteína. Inclua o hábito de comer mais proteína no seu dia a dia. Então você vai se pegar à noite e às vezes, ah, eu faria só um macarrão ali, olha, não, eu preciso de uma proteína. Então eu vou colocar um ovo mexido, eu vou colocar uma porção de grão, se você for vegetariano. Eu vou colocar uma porção de carne, se você for unívoro, carnívoro, enfim. Você vai focar em consumir proteína. Então isso vai fazer parte do teu hábito e vai mudar os teus pensamentos, as tuas ações também. Então a gente precisa fazer essas modificações. Se vocês quiserem que eu te dêem dicas, né, de quais são os principais hábitos que você pode mudar, eu fiz dois vídeos, inclusive. Era pra ser um só, mas ele ficou muito longo, eu fiz dois. Com os 14 hábitos principais pra você mudar a sua vida e mudar a sua alimentação também. Eu vou deixar os dois nos cards, vocês podem ir lá conferir. Mas aqueles básicos que a gente conhece já ajudam bastante. Consumir mais água, consumir mais legumes e verduras, aumenta o consumo de proteína, que pode ser vegetal ou pode ser animal também. Só esses três aí a gente já tem um grande... Aqui é verdura, legume e fruta, né? A gente já tem aí uma grande resposta, eu tenho certeza que você vai ter isso na sua vida também. Mas esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado, que tenham entendido aí esse segredo especial, mas ele é simples, mas ele é muito importante. Espero muito que tenham gostado, um super beijo, até mais. Tchau! Tchau!